Música 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 So, minha vida, o que eu estou a fazer? Eu sou um amarei, eu estou a dar para mim. Eu sou um amarei, eu estou a fazer? Eu estou a falar com o que eu estou a fazer? Eu estou a fazer com o que eu estou a fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL